Olá, sou a Santiquiqui e eu sou a Nini! Olá, eu sou a Nini! O meu cenário de vagados do deserto e depois se vocês tiverem a ver este vídeo, se calhar já deve ter saído os outros não sei se esse vai ser primeiro do que os outros, mas depois quando terminar de ver este vídeo com 70 que os outros já saíram, que vai haver também o cenário do vagado do deserto, da floresta e... que este é o do deserto, vai haver o da floresta e o do rio, os vagados do rio e estes são os vagados do deserto eu primeiro meti a areia com o sebo, não dá para meter depois de mim e depois eu meti estas pedras aqui, grandes, gigantes e depois esta aqui e acima desta depois este tronco assim e eu mandei estas pedras aqui à toa e depois endireitei e meti aí evinhas e coisas e um pedaço de pinha e aqui eu meti meio que musgo ali no meio do nada com isto aqui tem ali um cato também e ali uma cobertura de folhinhas e ali um raminho e aqui esta plantinha está bem que abre um cato? sim eu sei agora ainda estou a mostrar como é que fiz depois aqui esta árvore assim deixa eu ver se faltar alguma coisa ah, meti aqui esta cabeça de escoveto de búfalo cabeça de escoveto esta perna abida com um abida 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 e depois eu meti os bagatos e depois eu meti este bagato aqui com este gril na boca acho que é um gril, não é um gafanhoto e este bagato aqui e depois este bagato aqui a descansar no palco com esta luz aqui e este bagato aqui a apanhar sol também e há um bagato sequer de escondido numa gota ali estava chá cheio de calor e já não queria mais apanhar sol fui para ali para baixo da gota ok e este é o meu cenário do bagato do zepo não nos esqueçam de ir ver os outros adeus